É simples, a minha sonha uma garante pega a bandeira de Guiné-Bissau e põe mais alto nega no Paco Internacional, a minha minha sonha internacionalizada, sim senhor, a minha que é o único objetivo, a minha que eu pude lá e tá cantando pra ver amor cantando é com música, e dia que me realiza, que sonho? Mãe que afast a minha sonha, que é o único objetivo, a minha que eu pude lá e tá cantando é o único objetivo, a minha que eu pude lá e tá cantando pra ver amor A CIDADE NO BRASIL A corção é muito grande, com fendas de duras A saudade não pega na cintia E a lá, a babá é o mundo de alas Bala Purdão Juntos com gente de castela A irmão é a irmã, a irmã é a nós A gente não perde a nossa A mãe é a sofrida, e a gente não perde E a lá, a babá é o mundo de alas E a mãe é o que eu quero dizer 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 E ou é, vir o que eu quero dizer Eu quero dizer À mim, amap гораздо mais A mãe é a pena A mãe é o que está chegando O que você perde A mãe é o que essa situação A mãe é o que acontece A mãe é o que essa situação A mãe é o que a gente tem E esse caminho não é seguir Glória a terra, orgulho de Artista nunca cata a morir Mas que com face sim, morto Leva-no-no Mas que com face sim, morto O tirano-no-no Mas que com face sim, morto O morto repentino, será que foi um mistério? Misti questiona um para Lembra deus que o da distinama Mema sinala mental, clever forever Na história de rap e guiba e na paz Mema sinala mental, nunca cata a perder Mas rap gigi que perde um talento orgulhoso Astuto na chomao, clever Fabao a voz no biste de luto Mas nunca é que a desejo Ah, ah, ah Bubai buka de espirir Ah, clever Bubai buka de espirir Maita faça em pena Maita faça em dor Prova na coração O pudi ser o grande homem O pudi ser o grande pecador O pudi ser o bom Ou mal ma morto Tá dissalto por tudo E leva mangas no Hermon Ali leva ma Skin Clever brother Hermon morto Porno e chora Além de, Noura, que não sente que o que é isso, puto que bradas Para amanhã, eu vivo morto, tô com capulinho e chora Mamãe, eu com capulho e chora Hermões e Clevas, tá ali sobre, nunca cana para Mas que é que eu faço isso, morto O leva no nó, irmão Mas que é que eu faço isso, morto O tirano no nó, irmão Acero custa creditar, brobo vai pra cariba Cã tanto plano, se pune, eu tenho junto, bã, pra realizar Sentimento de tristeza misturado com certeza Não se vi tudo nisso, tem fim, enfim Não tem fé, na Deus, eu juro, irmão, me surpreendim Não acerta ser o forte, papo, orgulho, gigi Budi-cha, legado rico, todo mundo se pi Buma nere de boso, bunadisha, fata, clé Saia, saia, ale kakebanini, ueja um fanyola, uuuh Cota boi-kana, kubo, mbele, nata, mbele, bitala, uuuh Mariole, afo, saia, tejon tu lavo Masa talako, eh, saia, tejon tu lavo Nsibidi, kumabu, morto e ser tu, bro Ali, budita, na chumbo, na obi, bermus Pe, mara, mo, mara, boca, kila, cala Babi, e destino de Deus, kila, nunca falha Mka obi, bu, du, ensino, obi, sobu, chur Babi, e muito seder, mom, bu, disano, kudur Mã, nona acredita Tudo que que tem cruzada Também tem esse fim Pa' Deus protegiu Pena Manona cantou, irmão E triste demais Manona chorou, irmão Bu, morto, disano Kudur, na coração Manona chorou, irmão Manona clara Manona chorou, ÑNCLEVA Manona chorou, ÑNCLEVA Manona chorou, ÑNCLEVA Amém.